Tudo bem? Legal, eu conheço o teu trabalho há pouco tempo, não só aqueles noveleiros, acompanhei ali o personagem, o Pedro, da Incessato Coração, aquele foi o teu trabalho que te deu o maior destaque, porque desde 1999, eu pesquisei, tu tem bastante trabalho na TV. Ah, aquele foi o protagonista do Horário Nobre, né? Novela das Nove. Dali em diante, essa perseguição. É, mas olha, eu fiz Cabocla, fiz Ciamouça e Paraíso, do Benedito, no horário da sexta, que foram três grandes sucessos, né? E Paraíso, com o Zeca, me deu o prêmio de melhor ator do Melhores do Ano, do Faustão, então... Em 2009. Em 2009. Então, é uma coisa gradativa, não é de uma hora pra outra, né? Depois do Pedro, foi uma coisa que atingiu muito mais pelo horário, agora o Ulisses vem sacramentar, né? Que é um horário mais forte também, e é um personagem que eu amo muito fazer. Tu namorou a tiazinha seis anos? Ah, não, a tiazinha nunca. A Suzana... A Suzana Alves, a gente foi noivo, é, uma mulher incrível. É, naquela época tu já tava fazendo, você era ator e não tinha entrado na Globo ainda. Já tinha, 97 foi a minha primeira novela na Globo. 97, o Amor está no ar, eu fui o... O Mestre Terrestre, foi a primeira novela que tratava sobre esse tema, né? Convivendo com ela, vivendo a projeção que ela teve com aquele personagem, tiazinha, ajudou também a te preparar pro sucesso, e também quando o sucesso tá mais alto e mais baixo? Meu pai foi empresário da Regina Duarte, do Fagner. Então, eu já cresci sabendo e conhecendo os ciclos. O ciclo, ele inexiste nesse sentido de alto e baixo, quando você ama o que você faz. Porque você tem inúmeros instrumentos de... pra você tá exercendo o seu ofício, né? Então, estar no ar com uma novela, fazendo sucesso como hoje aqui, por exemplo, é um momento de uma carreira, mas não é um ciclo positivo ou negativo, é só o momento. Depois eu vou fazer meu teatro, depois eu vou fazer o cinema, que só depois de um ano vai ser lançado, depois faço mais uma novela e tudo. São momentos, e é muito importante você não querer ficar só num momento, porque aí sim você fica limitado, né? Valeu, a gente queria fazer muitas perguntas, mas tem milhares de fãs aí pra atender. Valeu, muito obrigado e parabéns pelo sucesso. Obrigado, meu irmão. Prazerzão. Obrigado. 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 Obrigado.